ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Acusado de assaltar postos de combustível, volta para a cadeia 14 dias depois de sair da prisão. Polícia prende suspeito de matar mãe e filho na Compensa, Zona Oeste da capital. A manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff é marcada por confusão em Manaus. E ainda a Igreja Católica dá início a ritual de penitência na Catedral Metropolitana, com a abertura da Porta Santa. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi preso suspeito de matar um pedreiro mês passado no conjunto João Paulo, na Zona Norte da capital. O pintor Joe Dancer, de 19 anos, é acusado de assassinar a facadas o pedreiro José Rodinei. Além do jovem, um adolescente também participou do assassinato, mas está foragido. Segundo a polícia, José era conhecido na área por ajudar a comunidade. Os acusados conheciam a vítima e se aproveitaram disso para cometer o crime. Eles ainda tiveram o trabalho de pedir para a vítima que levasse eles até um lanche, tá certo? Durante o trajeto, o menor simulou que estava apertado e precisava urinar. O veículo então parou e quando o veículo parou, ele foi atacado com diversos golpes de faca, enquanto o Denser, que foi apresentado hoje, segurava. Depois do crime, eles desistiram da ideia de roubar o carro. Eles passaram o corpo da vítima para o banco de trás e durante o trajeto onde iria abandonar o corpo numa mata, se depararam com uma viatura da polícia militar, se assustaram, bateram o veículo e conseguiram evadir, mas os policiais militares localizaram então o veículo com o corpo dentro. Os suspeitos levaram o dinheiro da vítima, que ainda não foi recuperado. Joy vai responder por homicídio qualificado. A manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff teve confusão aqui em Manaus. Foi na tarde desse domingo. A manifestação partiu do centro da capital e percorreu as principais avenidas, até chegar à avenida Djalma Batista e foi acompanhada por cerca de 250 policiais militares. O povo tem que estar na rua, tem que apoiar, que a gente vai tirar esse governo daí. Aqui na capital, mais de 700 pessoas participaram da manifestação nacional que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com faixas, apitos e cartazes, os manifestantes mostraram indignação com pedidos de mudanças. São 13 anos de PT, o crescimento do nosso país zero, nosso país sem credibilidade lá fora. Aqui em Manaus, o movimento pró-ipítima foi organizado por grupos militantes. Inflação alta, desemprego todos os dias, cesta básica alta, combustível dá um preço absurdo. Nós vemos uma profunda crise econômica que ela é oriunda do cenário político. Nós temos fuga de capital internacional, de investidores que não mais investem no nosso país, pela descredibilidade política. Na chegada, ainda teve uma pequena confusão entre os próprios manifestantes, mas foi controlada pela polícia militar. Nós tivemos esse pequeno problema que um dos grupos no carro-som está colocando questão partidária e a autorização não tem bandeira política de partidos, na verdade. Este foi o segundo ato depois do pedido de impeachment feito pelo presidente da Câmara e deputado federal Eduardo Cunha no último dia 8 deste mês. Chega de corrupção, acabou, agora Dilma vai cair e vamos começar o ano com o pé direito. Com gritos de fora Dilma e pedidos de prisão do ex-presidente Lula, o protesto terminou de forma pacífica. 230 mil títulos eleitorais podem ser cancelados aqui no estado até o mês de fevereiro. O número se deve à média de atendimentos do recadastramento biométrico e corresponde a 18% de 1 milhão e 200 mil eleitores aptos a votar em Manaus. Outro problema é o aumento da quantidade de eleitores que agendaram a biometria pela internet, mas deixaram de comparecer ao recadastramento. O TRE atribui as faltas ao anúncio de que a eleição em 2016 seria manual. Quem não fizer a revisão biométrica até 26 de fevereiro vai ter o título cancelado. Na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o governo federal garantiu o orçamento para custear a manutenção do voto eletrônico no próximo pleito. Essa é a última semana de trabalho na Câmara antes do recesso parlamentar e a preocupação é grande com o plano de mobilidade urbana que está atrasado. A segunda-feira foi agitada para os parlamentares. Na última semana de trabalho na Câmara, uma das principais questões que devem ser abordadas é o plano de mobilidade urbana. Ele será votado por uma comissão especial depois de analisado. Entre as intervenções está a construção de um novo terminal de ônibus na Zona Norte, uma avenida em parceria com o Estado. Além de questões como BRT, faixa azul, trens e linhas hidroviárias. Tudo isso para dar maior fluidez ao trânsito da cidade. O projeto foi entregue com oito meses de atraso, mas segundo o líder do prefeito na Câmara, é viável. Visto que nós encerramos o prazo para apresentação de emendas na sexta-feira passada, agora vamos passar para o processo de análise e submeter esse relatório à comissão. E logo em seguida o relatório vai à CCJ e será votado em plenário o mais breve possível. A oposição critica o BRT e também o custo com obras previstas no plano. Quando a prefeitura diz que o centro da cidade vai se transformar no Zona Azul, portanto o estacionamento, ela está negando a possibilidade de priorizar o pedestre, o andar do pedestre. O plano não traz para a cidade de Manaus aquilo que a cidade de Manaus merece. Exemplo, nós temos o coração da economia do nosso Estado, que é o distrito, que é o polo industrial de Manaus, que não foi contemplado pelo plano de mobilidade urbana. Isso é um absurdo. Na agenda há também a votação da lei orçamentária anual. A prefeitura irá disponibilizar 300 mil reais para os vereadores planejarem obras. 372 emendas foram apresentadas. Depois de alguns dias sem expediente, os parlamentares agora precisam arregaçar as mangas. Isso porque há questões como a votação da lei orçamentária e também prazos para projetos que precisam ser vistos ainda esta semana. E por conta disso, o presidente da Câmara disse que a votação do plano de mobilidade urbana, que era para acontecer na sexta-feira, pode ser adiado para a semana que vem. O acordado é que o nosso calendário encerra dia 18. Eu fico só aguardando só o encaminhamento da Comissão Especial de Mobilidade Urbana para que a Câmara possa apreciar. O plano plurianual do município para o período de 2014 a 2017, que trata sobre a lei orçamentária anual para 2016, foi aprovado. Já o plano de mobilidade, que teve as discussões iniciadas hoje, deve ser votado na próxima quarta-feira. Daqui a pouco, o ex-presidiário acaba preso depois de assaltar posto de combustível. E ainda, mototaxista fazem nova manifestação na capital. Dessa vez, foram os que circulam sem a permissão da Prefeitura. Nós voltamos já.